Os moradores do Canoeiro que vivem na parte mais baixa do bairro sofrem há anos com as constantes inundações na época das chuvas. Eles estão cansados da situação e das promessas constantes de resolução dos problemas que nunca se concretizam. Os moradores do Canoeiro já estão cansados das constantes inundações que ocorrem no bairro durante o período chuvoso. Há mais de 10 anos, a TV Araçói acompanha e retrata o drama vivido por estas famílias que moram na parte mais baixa do bairro. O local se transforma num rio. As águas invadem residências e casas comerciais, trazendo muito prejuízo. Este ano, as casas ainda não foram invadidas. Mas é só dar uma chuva mais forte que o problema se repete, sem que o poder público ache uma solução. Nós estamos vendo e esperando a chuva pesada vir, porque vai vir mesmo. Aí vai inundar tudo aqui novamente. Os moradores se protegem como podem e constroem verdadeiras barreiras para impedir a entrada da água. Nesta época do ano, eles já começam a ficar em alerta. Algumas medidas podem ser tomadas para evitar que o estrago seja ainda maior. Quando chove muito, invade e a água entra para a minha casa. Eu tive que fazer um paredão dessa altura para a água não entrar para dentro da mercadoria, porque eu já perdi muita mercadoria aqui. O crescimento da cidade, principalmente em áreas próximas ao bairro Canoeiro, deverá agravar ainda mais a situação. Com a urbanização, a água das chuvas não penetra no solo. Com isso, o volume de água das enxurradas é bem maior. Segundo especialistas, uma das saídas para solucionar o problema seria a construção de uma galeria no local. É só comprar as maniras ou mandar fazer aí. como a prefeitura deve ter algum lugar de fazer a manira, que fica mais barato, empreta uma firma para fazer aquilo lá e pronto. Aí acabou o sofrimento. Aí acabou o sofrimento, porque do contrário, todo ano é desse jeito.